Como é que eu consigo trabalhar apenas três dias e continuar ganhando bem? Gente, assim, essa questão do trabalho, do tempo que você dedica ao trabalho, é uma discussão antiga. Tem até livros, como o do Domenico Demasi, falando do ócio criativo. Aqui na Europa tem uma discussão gigante aí, e empresas interessadas em implementar a jornada de apenas quatro dias de trabalho. Então, grandes chances de, num futuro bem próximo, a gente ter uma jornada significativamente menor e com mais qualidade de vida. Hoje eu entrego uma estratégia pronta para você que quer viver de mentoria, ter um fluxo constante de clientes pagando de três a trinta mil reais pelo teu conhecimento. Se você quiser conhecer, vem dentro do Mentoria High Ticket e a gente entrega justamente isso. Basta você entrar em contato, a gente agenda uma reunião e conversa como é que você pode adaptar esse processo para o teu trabalho. Sendo ele de mentoria, de consultoria, se você é um profissional da área do conhecimento, você tem com certeza como receber bastante informação e aplicar já de imediato no teu dia a dia de trabalho. Pense nisso.